Agora fiquem a vontade Prazer Runivaldo Eita, eu gostei Não é ruim, tá ligado? Vem cá Deita aí É claro pra você, toda hora Para por favor, Runivaldo Você quis agora aguentar Nunca mais eu quero um negão Eles têm um negócio grande demais A partir de agora eu quero um branquinho Porra Esse cara é foda, né?